De um até cem ela começou a fazer. Não posso mais falar pro véia. Eu não sabia que a Helena sabia fazer esses números todinhos, não. Vai. Eu mesmo não sabia que eu sabia fazer esses números. Você consegue, Helena? Vai, Helena. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Só falta três. Um, dois, três. Quatro, quer dizer? É quatro. Vai, Helena. Você consegue. Falta quatro. Vai, Helena. Sete, sete. Bota três. Vai, Helena. Bota sete. Bota sete, Helena. Bota sete, Helena. Bota. Oito, 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 oito. Bota oito agora. Nove, oito. Nove, nove, sim. Vai, Helena. Nove, nove. Vai, Helena. Nove. Agora o nove. Agora, agora. Agora o um, zero, zero. Meu Deus. Levanta ela, Carinha. Quando chegou, eu mostrei. Ela caiu. Ela ficou muito feliz. Bota o outro zero. Outro zero. Vai, Helena. Você consegue. Parabéns. Parabéns.